Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo Dark Envoy! Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo de Dark Envoy que tu se calhar ainda não ouviste falar, não sei bem como, mas Dark Envoy é o que acontece quando se combina as forças de tecnologia e da magia. Nós vamos liderar um grupo de caçadores de relíquia numa aventura épica de CRPG num mundo de guns and sorcery devastado pela guerra. O que parece ser super, mas mesmo super interessante. E se tu vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, subscreve e Gamers, sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Dark Envoy. Vamos a isso Gamers! E podemos escolher dois protagonistas, podemos editar o Malakai, que vai ser a personagem masculina ou podemos editar a Keala, que vai ser a nossa personagem feminina. Eu vou editar aqui o Malakai e parece que temos algumas coisas que podemos alterar. Não há muita coisa que se pode fazer em termos de rosto, por isso eu vou escolher este rosto aqui por agora. Parece ser o mais giro, mais fofo. E em termos de cabelo nós temos uns quantos penteados. Uma coisa que eu gosto é que são todos penteados para homens, não é penteados para mulheres misturados com os homens, provavelmente a personagem feminina vai ter o seu próprio cabelo diferente da personagem masculina, exatamente. Por isso, eu estou contente com o facto que isso seja algo que eles tenham feito. Em termos de barbas, infelizmente não temos mesmo muita escolha para a nossa personagem, por isso eu vou escolher esta mais ou menos assim. Eu também queria assim uma cor mais escura, mas infelizmente não há, se calhar vou pôr tudo preto. E em termos de olhos de cor, eu vou para o azul, também podemos escolher alguma maquilhagem. Credo, credo, eu não sabia que eu era o Joker. Não, não vou escolher nenhuma maquilhagem aqui. E pinturas de guerra, bem, eu também não vou escolher nada disto, mas também é uma coisa que se pode pôr. Agora, será que eu posso modificar ela e ela vai ficar modificada? Não sei se ela aparece no jogo, se nós não escolhermos ela. E isto seria a Kiela se eu o desasse ela. E se calhar eu vou utilizar, eu não desgosto o personagem masculino, mas acho que não vou muito com a cara dele, por isso eu vou utilizar aqui a Kiela. E agora podemos escolher quatro classes. Temos o Guerreiro, que começa com o Dash nº1, o Iron Ski nº1, e depois temos o Ranger, que começa com a Bomba Tóxica nº1, e também com o Blast Roll nº1. Temos o Engenheiro, que vai começar com o Shocking Ground nº1, e o Shock Bolt nº1, e por último o Adepto, que é a nossa classe de magia, o Ice Bolt nº1, e Mana Shell nº1, que parece ser uma espécie de proteção. E antes de nós confirmarmos a seleção, nós podemos ver como é que ela ficaria com cada uma destas armaduras. Bem, estas duas é quase idêntica, mas aqui também parece que existe alguma coisa. Três especializações. O Guardião, o Assassino, e o Blade Master. E no Ranger, nós temos o Gunslinger, o Bounty Hunter, e o Sharpshooter. Para o Engenheiro, nós temos o Tecnomenser, o Inquisitor, e o Constructor. E para a classe de magia, temos o Elementalista, Combate Medic, e Summoner. Sinceramente, cada classe tem uma especialização que eu gostaria de experimentar. No do Guerreiro, seria o Assassino, poder atacar os inimigos pelas sombras. No Ranger, seria o Sharpshooter, basicamente ser o Sniper. No Engineer, seria o Tecnomenser, poder conduzir tudo o que seja eletricidade e tecnologia. E aqui no nosso adepto, seria o Summoner. Sinceramente, tanta escolha por onde começar. Eu acho que vou mesmo escolher o Engenheiro. Não era aquela que eu queria escolher, mas sinceramente, ser Tecnomenser interessa bastante. E agora temos os nossos atributos. Temos a Might, a nossa força, que vai influenciar a nossa chance crítica, o dano de arma, e também o peso que podemos carregar. A velocidade, que é o ataque da velocidade, e também a redução do tempo das habilidades, provavelmente. Temos o Endurance, que é a nossa vida, a nossa tenacidade, e também o peso que podemos carregar. O poder, que tem mais a ver com o nosso adepto, ou então provavelmente até mesmo com o nosso Engenheiro, que tem a ver com o Max Mana e também o poder da nossa habilidade. E a Mastery, que tem a ver com a nossa regeneração de vida, e a nossa regeneração de Mana. Eu não sei, sinceramente, qual é a parte importante para esta nossa classe. Eu acho que vou para 2 de Might, 3 de Força, 1 de Endurance, não mexi, 5 de Poder e 3 de Mastery. Temos 4 estilos de equipamentos que podemos escolher. O Artilheiro, que vai nos dar as luvas, as botas e a arma. O Artificer, que vai-me dar um anel de proteção e as luvas e uma besta. O Shock Trooper, que parece que vai-me dar um martelo gigante, um escudo e a túnica. E o Frontline Set, que dá-nos uma pistola, um escudo e também uma túnica. Eu, por agora, vou escolher este aqui. Bem, eu mudei aqui o Malakai para Guerreiro e eu vou ser Engenheiro, por isso vamos lá começar o jogo, que já se faz horas de começarmos, Gamers. Jarn was a habitable planet, orbiting the G-Type Dwarf Star, with billions of years of stable fusion ahead. Located in the outer reaches, it was shielded from the galactic center and its energy jets. However, hidden from plain sight, an anomaly of the very essence of the universe lingered just above Jarn, precisely at a point where tidal forces of the planet and its moon averaged out. A super-dense speck of exotic matter marked the fluctuation in space-time geometry. Was it a feature or a bug of this mana-powered world? The same natural selection that created proud and often quite brutal individuals on Jarn, imprinted their mark on far deadlier ecosystems, billions of light-years away. A monster civilization that transformed themselves into post-biological, energy-based entities, feeding themselves on the energy of the whole galaxy. They consumed every creature, planet, star, black hole, and individual molecule. Then they feasted on a supermassive quasar, located in the center of this now-devoured galaxy. Even the most advanced species had no chance in a clash with such an enemy. But like everything in the universe, those creatures had been bound by strict limitations of physics, distance, and time. Jarn remained safely out of their reach. So far, at least. Our two unlikely heroes, adventurous relic hunters, remained blatantly ignorant of all those facts. Their home, a settlement known only as the City of Bones, sat safely in the desert region of this planet, surrounded by nothing but sand, ruins, and artifacts, left by the mysterious Ancients. That harmony was not to last, as dark, evil forces had already been put into motion, and war raged over the horizon. A sustent Greenland. The dark one was not to쟁 рыba with the nature of this planet. The chancellor is terned, So far it doesn't sound, it is great to o galaxy. Clariti Keller, In the snow of a single deadimmune response, Arx, Tão bom, não é? Vamos lá à aventura. Este icone vai servir para obtermos informações sobre alguns dos itens que encontramos. Neste caso é uma estátua dos anciões, uma civilização que desapareceu e pelos vistos estão os restos que ficaram por cá. Nós podemos controlar os dois amigos para se movimentarem ao mesmo tempo ou se eu quiser que sejam individual também é uma coisa que posso fazer. Nós vamos ter três modos de tática, temos o modo normal, o modo abrandar e o modo pausa. O que pode ser útil se nós quisermos, por exemplo, posicionar aqui alguma tática, neste caso abrandar. Com ele vamos pôr aqui um escudo, com ela agora vamos ativar aqui uma parede de energia e agora com ele outra vez podemos ele mandar atacar e agora podemos pôr tudo então no modo normal. Mas assim que entramos em combate isto fica tudo no modo abrandar. E agora com ela podemos utilizar então este outro ataque que é para ela mandar um... Ah, já não é preciso porque já está tudo morto. E temos um teleporte. Já, mas também não temos ainda nenhum sítio para nós podermos teleportar. O que sabemos é que existe ali um baú porque nós podemos ver aqui as nossas coisas e que tal se forem os dois para ali por agora? Ele equipar-se, ele utilizar aqui o dash quando for possível ou então vir logo direto aqui para o ataque. Ela vai já fazer aqui uma barreira de eletricidade que calhou lindamente. Agora ele faz então o dash mesmo para cima deles. Ela vai utilizar então aqui uma bolinha de fogo. Anda lá a gaja. Onde é que está o outro gajo? Oh, o gajo está cá embaixo. Ok. Então ele agora faz um dash na direção deles. Ela vem até aqui e vai utilizar então esta coisinha neste. Faz então ali aquela coisita que é para poder ter mais proteção. Que eu penso que é o que isso vai lhe dar. E ela faz aí outra parede de eletricidade. Credo. E vejam bem o dano que ele está a sofrer. E eles, claro, estão os dois ainda em nível muito baixo as nossas personagens. Agora vamos lá agarrar nos dois. A área movida em si não nos faz rigorosamente nada. É só mesmo para abrandar o quanto nós estamos aqui no combate. Bem, ganhamos algum dinheiro e um escudo que eu acho que é o mesmo escudo que ele já tem. É o mesmo escudo. Nada muda. Tem as mesmas defesas. Podemos ver os atributos das nossas personagens. As nossas habilidades. E o como é que nós vamos poder expandi-las a partir daqui. As nossas missões. Temos a nossa pesquisa que está bloqueada. O nosso sistema de criar que também está bloqueado. E encantamentos. Isso parece ser interessante. Vamos lá embora. E existe mais dois inimigos ali. Esta planta aqui é se nós quisermos atacar ela. E tudo o que tiver na área vai sofrer algum dano. Por isso com ele vamos já equipar isto. E vamos até mais ou menos assim aqui. Não, não tu. Não tu. Tu fica. Tu fica. Tu fica. Tu dispara agora então para isso. Pumba. E agora utiliza então aqui essa coisa. E ele agora vai fazer o dash na direção deles. E ela continua a atacar à distância. Ataca esse com esse raiozinho. E está tudo morto. Rápido e eficaz. Uma boa dupla que temos aqui. Esta dupla acho que é perfeita. Também se ela fosse uma maga também não seria nada mal em termos desta tática. Mais uma vez com ele. Vamos lá atacar. E com ela. Pumba. O que é aquilo? Uma fonte de cura. Iremos ver o que é esta fonte de cura. Primeiro vamos eletrificá-los. Ele vai fazer um dash na direção daquele. E ela vai disparar com a nossa eletricidade para aquele. Já encontramos uma coisa. Mas eu ainda não posso curar. Quer dizer. Ela não precisa de cura alguma. Porque na realidade ele é que é a frente de ataque. Por isso ele é que vai precisar mais da cura. E uma nota de um scavenger. O que é que o Bowie citei? Então tem uma varinha. Que para nós não nos vai funcionar de nada. Ferro. Que deve ser para o sistema de construção. E dinheiro. E a nota. O que é que lhes anota? Tenham cuidado com este gajo. Ele é um alderbão. Ele promete grandes negócios. Mas pelos vistos só dá a tretas forjadas. Ok. É bom saber. E com ela vamos construir já uma parede elétrica aqui à frente. Isso mesmo. Agora selecionamos ele para fazer um dash. na direção dos nossos inimigos. Que é para ele estar mesmo ali. E com ela agora. Bem. Vamos tentar bombardeá-los. Atrás de bombardeá-los. Eu quero que ela recupere um bocadinho. Isso mesmo. E agora ataca logo esse. Com esse choque. E continua. Ele faz já um dash na direção deste inimigo. E aí está tudo morto. Uma armadura. Maroda Silk Robe. Que se calhar vai ser ideal para ela. E lá está. A varinha é muito boa em termos de resistência. O que também vai baixar o peso da nossa personagem. Mas em termos de dano é inferior. Tem 8.4 e a outra tem 12.2. A outra faz dano de fogo. Esta faz dano de gelo. Mas o que me interessa mesmo é equipar isto. É mais pesado. Mas mais 12 pontos de vida. E mais com 4% de vida máxima. Por isso vamos lá equipá-lo. Gamers. O que é que estás a achar do jogo? Eu por acaso não vou gostar mais do que aquilo que eu pensava. Talvez porque eu esteja a utilizar ela como engenheiro. E sinceramente estou a adorar jogar com o engenheiro. E parece que temos aqui outra fonte de cura. Bem manda-te já na direção deles. Tu querias já uma parede de energia aqui. Volta isso tudo ao normal. E agora ele ataca esse ou este. E ela agora dá então ali uma cacetadazinha naquele com a nossa arma de choque. Muito bem. Isto é uma arma? Será que é uma espécie de arma? Tipo para mim não vai adiantar de nada. Mas para ele? Para ele também não vai adiantar de muito. Parece que é bom para longo alcance. Tem alguns projéteis que pode mandar. Mas tirando isso. Eu não sei que tipo de arma é esta. E aí eu vou experimentar só para ver que tipo de arma é. Mas sinceramente eu não sei se vai fazer grandes diferenças. Ou não dá para equipar porque é de uma classe específica. Não. Então isto é que é o Prisma. Vamos lá ver do que é que ela é capaz de fazer. Ok. Vai direto a eles. Usa o 10 se for preciso. Isso mesmo. E agora com ela constrói aqui uma barreira de energia. E mete isso no modo normal. Rebelos. Belos choques. E agora estou curioso para ver como é que é ela atacar aquilo. Sinceramente eu não estou a ver ela atacar nada. É tipo ela está com o Prisma na mão. Mas não está a fazer rigorosamente nada. Eu nem sequer sei se isto dá para ir ao inventário. Não dá para trocar no momento. A arma em si resulta. Mas temos de estar mais perto do que fosse a outra arma. E isto parece ser magia. Ui parece que está alguém nos atacar. Ok. Está alguém a atacar-nos. Tu rapidamente faz aqui uma parede de energia. Tu rapidamente utiliza isto. E vai logo na direção deles. Rapidamente estão a ver. Ela está a atacar com aquela orba. Mas realmente demora um bocadinho de tempo. Ok. Anda para até aqui. Lá está. Estão a ver aqueles tirinhos a sair? É os tirinhos dela. E agora selecionamos isto. Ataca com isto. Usa o dash para te aproximares deles. Eu não sei se... Ela está a levar o bué de dano de alguém. Caraças. Olha a minha back. Eu estou quase às portas da morte. Caraças. Bem. Ele morreu. E acho que era o propósito para a gente morrer aqui agora. Para podermos avançar na história. Ela parece ser uma elf. Novo companheiro. Juntou-se a nós. E ela é mesmo um adepto. Oh. Tão bom gamers. Tão bom. Mas eu nem sequer sei na... Oh. E porquê que ela tem feitiços tão incríveis? O que é isto? E será que eu posso utilizar isto tudo? Ela parece ser uma summoner. Aparentemente. Uma árvore. Credo. Um lobo. Ela é incrível. Bem. Uma outra personagem já morreu. Parece que ser mag é mesmo bem estupidamente overpower gamers. Bem. Ela provavelmente está no nível muito superior a nós. Não é assim? Eles estão aventurando mais profundo e mais profundo todos os dias. Sim. Estão se estupendo por essa terra como parasitas de uma velha. Obrigada. Uma fã para o Império. E por extensão, você é agora um alívio desesperado. Mesmo se eu tivesse tentado evitar os escravos, eu sabia que pronto encontraria-me em uma. Justo como você, eu acho. Os velhos da nossa cidade chamariam-se os signos da defesa. Há tantos tempos. Simplesmente. Signum temporais. De qualquer forma, estou feliz de ser de ajuda. Precisa-me voltar para o norte do norte e, oficialmente, você nunca me viu aqui. Como eu, obviamente, nunca estava aqui. Bem, faz sentido que ela não venha connosco. Ela é mesmo boa overpower. Por isso, faz todo o sentido. Mas ela parece ter sido uma feiticeira da natureza. É o que dá a entender pelas habilidades dela. Agora, vamos lá selecionar o nosso amigão e vamos mandar ele para aqui. E ela vai para aqui. E aí, o gajo já entrou em combate. Por isso, ele vai já utilizar o dash para o meio deles todos. E ela vai já utilizar a fonte de energia para pôr ali. E agora, vamos lá para o modo normal. Se nunca mais chegamos daqui. Parece que estes baús verdes têm sempre coisas melhores do que os normais. Não sei se vamos ter um sistema de raro até lendário. O que parece ser o caso. Porque esta lá está. Ou então é verde porque é mágica. Ainda não sei ao certo qual é a grande diferença. Ela vai ter... Tem mais dano crítico por isso. Vamos lá equipar esta. E com ele, isto não me interessa. Eu equipei as botas nela. E já agora. Dois soul core. Eu não sei para que é que vai servir este soul core ao certo ainda. Oh, e vem inimigos de cima. Vem inimigos de cima. Tu. Vai direita a eles. Vai direita a eles. Tu gaja. Gaja, afasta-te. Afasta-te rápido. Afasta-te. Ok. Bem jogado. E agora então podes tentar atacá-lo com a eletricidade. E vem mais de trás. A sério. Vem mais de trás. Porquê que vocês estão a atacar a mim? Claramente há um gajo grande, forte e feioso. E vocês veem atrás da gaja fofinha. Isso não faz sentido para mim. Eu sei que ela pode ser perigosa devido à sua eletricidade. Mas não sejam assim para mim. Está bem? Portas Grandes. Posso entrar? Mas também existe uma área para cima. Por isso eu estava indeciso qual a área que ir. E o atrapalho na boca. Aquele atrapalho de nada por nada. Bastardo, ganhou o que ele merece. Ei! Quem vai lá? Ah, mais escravagadores. Vos! Temos companhia! Então, eu vejo. Será que este é o tal gajo que o outro estava a falar na carta? Temos que iria para o outro. Temos que iria para o outro. Temos que iria para o outro. E temos escolhas Bem isto é um RPG Por isso escolhas são sempre bem vindas Escolhas morais que podem mudar a direção da história E nós temos duas escolhas a fazer Fazer um negócio ou então desafiar os bandidos E a cena boa disto é que nós podemos experienciar esta escolha agora E depois mais tarde se quisermos recomeçar de novo Fazer uma escolha diferente Por isso vamos tentar um negócio O que você sugere? Como é que você olhe a outra maneira e compartilhe os espalhos com você? Estou seguro que há suficiente loot para ir ao redor E é provavelmente custo muito mais do que o dinheiro do Empire Eles certamente pagaram-te Eles sempre pagaram Tudo bem? Você tem um acordo Vamos sair daqui antes que os soldados virem Nós vamos ver você mais tarde Sim, porque nós bem ficamos um acordo Mas lá está Eu também podia ter ido por cima Eu não sei o que é que há cá em cima Mas parece que o caminho vai bastante longe Bem, isso é que eu não posso prometer nada Eu estava a ver se existia aqui algum baú Mas não parece que existe Por isso fomos direitos à entrada Uh, passámos de nível Muito, muito louco O que é que eu posso fazer para passar de nível? Atributos Nela Bem, eu nela nem sei ao certo Eu quero mais poder Porque eu penso que poder me vai dar mais dano Por isso vamos pôr todos os pontos agora nela Em termos de poder e habilidades Nós temos dois pontos de classe O que parece que eu posso investir nas próprias habilidades que eu tenho Ou ir para outras habilidades diferentes Esta é uma Gun Turret Custa um Summoning Point E depois temos o Weak Point E agora, eu quero desbloquear se calhar esta passiva Temos duas passivas Os nossos ataques vão infligir atordoamento Ou temos esta que me dá absorção de mana Neste caso, se eu utilizar uma arma de longo alcance Eu ganho 0,2% de regeneração de mana Durante 5 segundos E este efeito pode se juntar a outros efeitos Por isso é isso mesmo que eu vou desbloquear E a nossa habilidade passiva está aqui Agora, para ele Vamos já mudar os atributos Eu quero que ele tenha mais Endurance Porque ele vai estar claramente à frente do combate E agora, o que é que nós temos aqui Que eu queira desbloquear? Eu com ele posso ir sempre para mais defesa Porque não, defesa vai ajudar bastante E em termos de habilidade passiva Ele tem o Martial Training Que dá mais 10% de dano de arma corpo a corpo Ou Mana Siphon Que é basicamente o que eu dei a ela Por isso eu vou com ele mais dano De armas de corpo a corpo E parece-me muito bem Eles agora estão um bocadinho de nada mais fortes Agora, será que há inimigos aqui embaixo? Ou há só cenas para explorar? Está ali um baú É algo É um baú normal E está ali uma consola antiga Eu não posso dizer que eu reconheço este lugar Mas a barreira ainda funciona Então talvez não há por causa para o alarme Não é tão rápido Há pessoas aqui embaixo, lembra? Vamos ver Tudo seguro, mas Parece que foi temperado Com a barreira ainda Ei Há alguém aqui Nós precisamos entrar e garantir que eles não ativarem a construção guardiã Ah, bom O nosso primeiro boss Provavelmente Isso é isso, Ruin? Por que não disse isso? Abre a barreira já Estou indo o tempo Como posso, Mal Bem, para isso precisas pôr os dedos na consola Calculo eu Eu não sei Ah, boa, 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 boa Ok, então Vamos lá fazer um summoning à nossa turret Com ele vamos lá ativar a nossa barreira E vamos agora pegar só nele E mandar ele atacar E com ela agora vamos atacar este alvo com o nosso choque E agora continua a atacar, então Uh, roupa nova É pesada, pesada É bom para o nosso gajo Vamos mandar ele para o pé da nossa personagem E deixa cá ver Já vai-se fazer uma grande, grande diferença Credo Agora sim, parece um soldado a sério Não já não estás a usar essa porcaria que estavas a usar Agora, vamos aqui curar-nos um bocadito Eletricidade para cima deles, gamers E nós precisamos encontrar o que Lá é, muito bem, muito bem Credo, vejam bem o dano É que ele está a observar a eletricidade Eu não gosto que ele esteja a observar a eletricidade Ok, faz lá 10 na direção disso E ela continua a atacar o que tem a atacar Ataca esse, ataca antecesse Isso mesmo, ataca lá esse Que esse aí pode ser um bocado perigoso Vamos lá pôr a turret ali à frente Este desgraçado está lixado agora Credo, está a levar porrada de 3 lados diferentes Mas o gajo é rígido como o caraças Ele continua a receber dano Mas mesmo assim, credo Vejam bem o dano que ele recebe Quanta vida é que tem este desgraçado Ele não tinha assim muita vida Para estar a aguentar este dano todo E isto é que é uma grande, grande defesa E isto é uma armadilha de laser Que nós podemos tentar Passar Não sei se vai resultar lá muito bem Porque temos que passar de um lado para o outro Ai, ela recebeu dano Ok Tipo, não morrem por isso Também não é nada por ela E afinal de contas Tipo, eu por acaso estou interessado Em ver o que é que existe nos outros lados Porque eu não sei Se o caminho que nós estamos a escolher É o caminho mais certo E isto parece ser grande É que pode haver coisas interessantes do outro lado Tipo, novas roupas Novas armas Não sei ao certo O que parece haver É realmente muitos inimigos E agora Eu posso tentar Hecar o robô Será que é possível? Porque ela Afinal de contas É a nossa engenheira E ela consegue Hecar aquilo E agora ela vai pôr Uma turret Aqui ao lado deste Este vem até aqui também Anda lá Vai para o modo normal Deixa ela pôr a turret Ok Isso mesmo Ela já colocou a turret Ui, caralho Só um robô gigante E agora com ele Ele vai direto a elas E com ela Vamos esperar Até termos mais um bocadinho De energia Ok Não, não Não és tu Caraças Irre Ela é que eu quero que fuja daqui Ela, ela Não tu Ela é que está a sofrer Tu tens bastante vida Ela pode pôr agora ali uma turret Tu podes utilizar O teu dash Para atacar essa turret Mais nada Tudo isto Para apanhar uns quantos baús Que tem cá uma arma nova Que vai ser uma Imperial Staff É uma arma a duas mãos Talvez equipar nele Faça com que ele faça muito mais dano Só que em contrapartida Ele vai perder o escudo Ai, ataca-o pelas costas Isso mesmo Não pares de atacá-lo Anda lá, mulher Ah, então vai Se tens esse Não pares de atacá-lo E agora manda para ali Uma cena de choque Parece que ele vai explodir Ou o que Vamos lá Ah, um teleporte Manda-me diretamente Para outra sala Que por acaso Tem uma fonte De cura E também desbloqueámos aqui Outro teleporte Um mais pequenino Agora Que tipo de inimigos É que temos aqui para baixo Vamos só selecionar ele E eu vou ativar aqui O inimigo Porque pelos vistos Existe aqui inimigo O altar esquecido Ah, tem que acertar Na consequência certa De runas Bem, isso agora Não me interessa Para já Para já O que me interessa É atacar O nosso inimigo Com ela Vamos já fazer Exatamente a mesma coisa Tanto dano Credo Ok Pega lá nela E ataca esta coisa aqui E a ela está À distância suficiente Para aquilo não reagir a ela E para ela poder destruir isto Está destruído Muito louco A sequência certa Das runas Elas são 4 runas Por isso eu calculo Que não seja muito difícil Acertar Ah, e se eu falhar Vêm inimigos E está feito Credo Só custou Imenso Imenso Tempo Uh Ok Lendária Gamers Armas lendárias Sempre existem No jogo Em termos de dano Elas são quase idênticas 12.2 A outra tem aquela Mãozinha a 35 Esta tem a 19 Mas vai ter Mais dano de fogo E pois cá em baixo Temos então Os modificadores E os encantamentos Que ela no momento Não tem nenhum Um baú dourado Se roxo é lendário O que é que será o baú dourado Gamers Então vamos lá Agarrar estas soul cores Eu também me curioso Para saber o que é que isto está Toda há únicas Há armas únicas Há armaduras únicas Infelizmente eu não tenho Nenhum mago Mas vou levar ela comigo O dano dela Não é a maior coisa 5.0 Mas para mago Provavelmente vai ser Incrível Agora vamos lá Voltar então Para a zona Que nós estávamos Porque não há mesmo Mais nada a fazer Houve uns quantos combates Mas tirando isso O mapa está Basicamente Todo explorado Gamers Não há mesmo Mais nada de especial Para fazer Oh credo Reforço os inimigos A sério Ataca lá esse Mete uma terra Aqui ao pé dele Vai Que é para ele não estar Escondido ao cantinho A pensar Que pode fazer O que ele quer O que não podes Dá-lhe um choque Na elétrica Mata lá esse gajo Tu bacana Manda-te na direção dele Porque senão Não vamos fazer quase nada Nem nunca mais Chimos daqui Acho que estão Bem Quer dizer Não estão a acabar Que isso vai demorar Um bocadinho É uma grande linha ainda Ele está a fugir Não sei bem para quê Homem Foste esconder aí Sério Não entendem o porquê Que foste esconder aí Bem Não interessa Vamos lá a fonte Vamos lá nos curar Os dois Ui espera aí Estava ali um baú Estava ali um baú Eu deixei passar o baú Eu não acho que ele está Ficou-se Se atingir rápido Podemos ser capaz de sair Sim Porque não Eu não falo grego Não Nem por isso Não Não tenho Não fales por mim Oh credo Bem mal Vai lá direito a ele Que é ela Mete aqui um coiso De eletricidade Bem E deseje-me sorte Gamers Deseje-me Imensa Imensa sorte Com ela Vamos lá Pôr aqui uma turret Bora lá E agora afasta-te Para aqui Que é ela Ele Ele é que eu tenho que ter cuidado Porque ele É que vai levar Grande parte do dano Ela Vai lhe tentar fazer O máximo dano possível Com a sua eletricidade Não é E Oh caras Zéá Aguenta-te aí Malakai Ok É que te chamas Tu tens de aguentar Vai Dá-lhe um dash Ela Dá-lhe aí um tirinho Oh eu não sei o que é Que se vai passar Com estas bases Oh boa 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 Ataquem agora Ataquem Mete aí outra terra Eu não sei Porquê que estas coisas Estão a se afastar Oh credo E aí ia dizer Mas não deve ser nada bom Nada nada bom Mesmo nada Nada bom Eu acho que eu posso atingir estas coisas Vai para aí O máximo que eu posso Dejar é destruir elas O mais rápido possível Ou neste caso Destruir o boss O mais rápido possível O que está feito O que não foi realmente Muito complicado Mais uma arma única E mais um bastão Sem dúvida Uma vitória É uma vitória E agora vamos lá O baú Que tínhamos deixado Para trás Quem és tu Já lá vamos Está ali um baú É mais importante do que ele Também está aqui O manuscrito Temos uma besta Vou apanhar Mas não vou para já Utilizá-la Dia 2 De reconfinamento total Não me interessa ler Agora vamos lá ver O que é que ele tem Além de estar quase a morrer Você está tudo bem? Eu espero Eu vou matar Esse diabo Jahan Jahan? O mercador Da Cidade de Bones Sim Ele nos prometeu Nós encontrarmos Anciente conhecimento Aqui Ele deve ter Nos enviado Para o Império Dizem Humanos Sempre Ficando Com as coisas Que eles não entendem Eles ativaram A construção Para ir A barra Mas isso se tornou contra eles Jahan Te enviou Aqui Aquele dinheiro Abre 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 Há mais Benedict Quando Voltarmos Deixar Jahan Para ele Sim 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 Claro Kaila O que é Este lugar De qualquer forma É Um arquivo antigo Eu nunca vi Um tão bem Preservado Parece que O que Apagou A construção Também Está funcionando Hum Você pode Faz sentido Desenvolvido É encodado Me levaria semanas Talvez meses Para decifrar Mas Mesmo A vista Eu posso Saber Que é Uma coisa Grande É Por causa Das luzes Todas Tem Muita RGB E e alguns desenhos antigos de armas. Eu acho que o constructo que nós lutamos foi reuniado em este mesmo facility. Eu vou pensar o que mais podemos encontrar aqui. É tão emocionante. Então, é tudo poderávido por esse gerador, certo? Isso significa que nós poderíamos arreglar para curtir a toda a rede. Tchau, deathbot schematics. Nós não podemos apenas destruir isso. Esse gerador está funcionando por centenas e ainda está funcionando. Na verdade, talvez se retirámos-lo de cuidado, nós poderíamos trazer para casa. Pense o que uma mudança que isso faria para a nossa cidade. Eu entendo. Mas nós também sabemos que o Empire e a League sabem deste lugar. Eles podem já estar no seu caminho. O Arquivos do Arquivo é o único jeito de ser certeza de que todo este conhecimento não se cumprir em suas mãos. Nós já tentamos selá-lo. E aquela máquina que nós apenas lutamos definitivamente não ser usada por uma boa causa. Já, vamos ter uma escolha. Eu vou salvar o gerador, não vou destruir. Esse conhecimento pode ser perigoso e não sabemos o que o futuro mantém, mas a nossa cidade pode usar essa energia agora. Você sabe que eu estou certa, Mal. Vamos, vamos voltar à cidade e enviamos alguém aqui para recuperar o suficiente possível. Tudo bem. Eu acho que eu me preocupo muito às vezes. Tudo bem. Mas eu acho que preservar o motor vai ser a melhor decisão. Bem, acho que não existe mais nada aqui. Por isso, vamos embora. Já. Já, era mesmo a missão. Era só até aqui. Temos então o número de mortes que o guerreiro fez. 39 comparado com ela. Fez muito mais. O dano. Lá está. Ele fez mais dano de arma. Não por muito mais, mas fez mais dano de arma. Ela fez mais dano de habilidade. E também de fazer summoning. O dano refletido. Já é todo dele. Porque ele é que é o tanque. E nota-se então aqui o quanto é que dano é que ele recebeu. E o quanto de dano é que ele conseguiu aguentar. Lá está. Totalmente o tanque da equipa. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Dark Envoy. Um CRPG que realmente achei interessante. E estou curioso para continuar a jogar. Aliás, assim que eu acabar de editar este vídeo. Eu vou continuar a jogar para ver que tipo de aventuras é que eu me vou enfiar. E talvez experimentar a classe de mago devido àquela companheira que apareceu assim do nada. Mas, claro, para mim é importante saber a tua opinião sobre o jogo. O que é que tu achaste desse CRPG. Vai jogá-lo ou não. E também o que é que achaste do vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like em caso se gostaste. O que vai ajudar bastante. Vê os links que andam espalhados por aí. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.